Você que é prestador de serviço, um dia você vai ter esse problema de vários pacientes ou vários clientes chegarem ao mesmo tempo e você ter que oferecer o serviço e alguns vão ter que esperar. E aí, o que fazer? A primeira dica é que você deve treinar todos os funcionários ou vários funcionários da sua empresa que possam fazer diferentes tarefas. Uma vez você precisar de várias pessoas para atender o telefone ou para fazer alguma coisa, você realmente tira o funcionário de uma hora que não precisa, de um local que não precisa muito e põe ali para ele auxiliar essa demanda maior até normalizar, depois esse funcionário pode voltar para uma outra área dele normal. Então, essa é a primeira dica de você treinar os seus funcionários para fazer diferentes funções, eu faço isso muito bem na minha clínica. Mas às vezes não tem jeito, é só aquele funcionário, só você é um profissional que sabe fazer aquilo e vai fazer. Então, primeira coisa, avise, avise o seu paciente. Assim que ele chegou, que o doutor está fazendo uma emergência ou chegou um outro paciente atrasado de uma outra cidade e que você, e que ele vai te atrasar 15 minutos, 20 minutos, meia hora. E dê opção até se ela quiser remarcar. Mas nesse período, a sua sala de spaera tem que estar preparada para ele ficar esses 30 minutos de uma maneira super confortável, seja um cafezinho, uma água, um iPad, uma revista super atualizado. Lembre sempre disso, de oferecer esse bem-estar nesses casos que eu tenho certeza que você não vai ter muitos problemas quando esse tipo de problema acontecer com vocês.